Olá, amantes e papais, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Mercier e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito desse sabonete líquido aqui da HUB. Mas antes da resenha começar, vou pedir pra você que é novo aqui no canal, se inscrever e também ativar o sininho de notificação, deixar o seu like que ajuda bastante aqui no canal, também deixa o seu comentário que é extremamente importante pra eu saber o tipo de conteúdo que você gosta, ou então só deixa sugestões de coisas pra gente trazer aqui no canal. E também me segue aí no Instagram, vou deixar pra vocês aí o arroba. Recadinho dados, agora bora pra resenha. E como eu já mostrei pra vocês, hoje a gente vai conversar a respeito desse sabonete aqui da HUB, que é o chá de camomila. É o que a embalagem, gente, ela é um pouquinho verde, acho que tá um pouquinho estourada aqui pra vocês, ó. Ela é verdinha. Não sei, mas acredito que sim, que ela faça parte da linha do shampoo e condicionador também de camomila. Eu sei que tem um nomezinho diferente, mas a gente acredita que seja ali da mesma linha, porque ambos são de camomila. E como todas as resenhas que eu trago aqui pra vocês, eu vou ler tudo o que a marca propõe, vou ver se nessas letrinhas minúsculas aqui eu consigo ler, né, alguma coisa sem forçar a minha vista. Aí vou falar pra vocês a respeito do cheiro, mostrar a consistência, como é que foi o nosso uso, a respeito da embalagem, assim, de um modo geralmente. Então, como eu mostrei pra vocês, essa embalagem, gente, eu acho muito bonitinha essas embalagens do sabonete da Hugs. Ela vem com 200ml, olha, é fininha, mas ela é muito fácil, ó, pra segurar. Eu dou banho no Matheus com ele no colo, né, no chuveiro, e é muito fácil pra retirar o sabonete daqui. E aqui na frente, ela vem bem grandezinha, o nome da marca, que é Hugs, e embaixo, chá de camomila. A fonte, pra mim, não ficou muito legal, porque ela acaba ficando um pouco apagada, ó. Como o fundo é branco, ela acaba ficando ali apagada, aí o celular não tá focando. Aí vem escrito falando que é um sabonete líquido, que é da cabeça aos pés, que é maravilhoso. Se você é uma mãe de primeira viagem, ou então está grávida, e fica ali em dúvida do qual sabonete comprar pra bebê recém-nascido, esses da cabeça aos pés é muito bom, porque você não precisa se preocupar nem com shampoo e nem com condicionador. Esse aqui já te resolve de uma maneira geral. Aí aqui fala que ele é da Disney, é Disney Baby, e também fala que ele é livre de lágrimas, gente, essa fonte ficou muito ruim nesse fundo, né, a fonte branca nesse fundo verde. Mas ele fala que ele é livre de lágrimas, que ajuda a acalmar, e com ingredientes de origem natural. Então essas são as informações que a Hugs nos proporciona aqui na frente. Na parte de trás, foi o que eu falei, aqui tem até uma fonte um pouquinho maior, mas embaixo, gente, é uma fonte muito minúscula, e nessa fonte minúscula, ele fala sobre o modo de uso, a composição, aí fala sobre a empresa que fez. Mas vamos lá, ó. O sabonete líquido Hugs, da linha Chá de Camomila, foi especialmente desenvolvido para limpar delicadamente os cabelos e a pele do bebê, sem irritar os olhos nem a pele. Sua fórmula exclusiva é dermatológica e oftalmologicamente testada, sem parabenos e corantes. Sua fragrância ajuda a deixar o momento do banho mais relaxante. Então todas as informações que a marca pro banho que a gente acabei de falar pra vocês, agora vamos para o cheiro. Gente, o cheiro disso aqui é surreal. Já saiu a resenha pra vocês do shampoo e condicionador. Eu não sei se é o mesmo cheiro, depois eu posso até trazer uma resenha falando de tudo, né, no modo geral. Mas o cheiro disso aqui é surreal. É muito gostoso e fica na pele da criança. É um cheiro, gente, de, sei lá, me remete panta. Provavelmente é o cheiro da camomila mesmo. Me remete, é, frescor, né, é um... Ah, é um cheiro muito gostoso, não sei explicar. É um cheiro muito gostoso. Ele aqui na embalagem, você até sente ele um pouquinho mais forte. Mas quando você bota ali na sua mão, você vai passar na criança, o cheiro, ele fica bem suave. E, assim, espalha pelo banheiro. Sobre a consistência dele. Ele é transparente. Tá vendo? Ele é muito fácil, eu nem apertei muito. Mas ele é assim, ó. É bem transparente, ó. Preciso não mexer a mão pra ver se vocês conseguem ver. Ele faz uma espuma muito boa. Óbvio que a minha mão está seca e ela não vai mostrar. Mas, como eu uso nos meninos, é assim. Eu boto na mão uma quantidade ali que eu acho boa. Molho, né, eu não volifico um bom tempão, né. A gente faz assim com a mão, molho. E esfrego e passo neles. Faz uma espuma maravilhosa. Parece que quando você molha esse produto, aí parece que o cheiro mesmo se exala ali pelo banheiro. Aí isso é muito bom. E faz uma limpeza, assim, maravilhosa. Tem dias que eu nem passo shampoo e condicionador na cabeça do Taibo. Eu só passo só esse sabonete e a cabeça dele fica muito cheirosa. Esse cabelo dele fica maravilhoso. A gente começou a chover e eu esqueci de pegar o microfone. Se por acaso saiu algum barulho externo, me desculpem. E com o Mateu, eu às vezes também uso ele tanto no corpo quanto na cabeça. E a gente fica um cheiro muito bom. No Mateu, eu já tenho uma certa dificuldade pra conseguir espalhar. Mas eu percebo que ele adora sentir o produto cair na cabeça dele. Então eu consegui achar uma maneira mais fácil. Mas nos dois, é muito fácil pra espalhar isso aqui. Tanto na cabeça quanto no corpo. O Mateu, ele tem um probleminha na pele. A pele dele é bem ressecada, né? Ele não tem diagnóstico de nada. A pele dele só é ressecada, então a médica passou um sabonete que tá dando certo. Mas esse sabonete, ele não tem cheiro. Então, às vezes, gente, o sabonete que o Taibo tá usando, eu passo no Mateu pra ver como que vai ser. Então, usei ele e usei bastante no Mateu. Não vi diferença nenhuma. Não ressecou em momento nenhum. A hidratação que tava, manteve. Não sei dizer se melhorou, mas manteve ali a hidratação. E fora que é um cheiro maravilhoso. E fica por muito tempo na pele da criança. E sobre ele arder o olho ou não. Isso acaba sendo uma coisa, assim, meio ruim de eu falar pra vocês. Porque o Taibo, ele reclama até da água. Água abaixo no olho dele, ele reclama. Eu tenho que ir lá, molhar a minha mão e passar a mão com água no olho dele. Pra ele falar que parou de arder. Então, eu acabo não tendo muito esse parâmetro. Se é um produto que acaba ardendo ou não. Porém, quando eu usei no Mateu, em nenhum momento ele reclamou ou mostrou algum desconforto nos olhos. Ele toma bem, porque isso aqui é maravilhadamente bem. Alegre, feliz. Como eu falei, eu boto na cabecinha dele, ele se amarra. Aí eu vou ali e faço uma massagizinha no couro cabeludo dele, né? Pra ficar cheiroso. Ele não reclama em momento nenhum. Óbvio que nenhum e nem no outro eu passo o produto e vou jogar água pra o negócio ficar correndo no rosto deles. Eu jogo e já vou puxando pra trás. Pra ter o mínimo de contato nos olhinhos dele. E se é um produto aí que você dá pra usar com recém-nascido ou não? Primeiro, aqui ele já fala que é da cabeça aos pés. Então, pra mim, é tranquilo pra usar no bebezinho novo. Eu não vou falar assim de usar, acabou de sair da maternidade. Porque ele tem um certo cheirinho. Então, você tem que ter ali uma certa precaução. Porque a criança pode ter muito mais facilmente, né? Do que uma criança de dois, três meses, a alergia. Mas dá pra usar tranquilo. Como eu falei, é um cheirinho muito bom. Em relação a acalmar, não vi diferença em nenhum dos dois. Pode ser o banho da manhã, da tarde, da noite. Se os dois tiver ali que aprontar toda. Se eles vão continuar aprontando, usando isso aqui ou não. Mas, no modo geral, foi um produto muito bom. Gostei bastante. Eu tô até me surpreendendo com os produtos da Hugs, né? Eu não usava. Só cheguei a usar as fraldas nos meninos. E vocês aqui recomendaram de eu usar alguns produtos da Hugs. E, gente, estou amando. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se tiverem indicações de outros produtos. Pode ser conhecido ou não conhecido. Até mesmo da Shopee, do Mercado Livre. Deixa aqui no box de inscrição. Que eu vou dar a saber. E também comprar pra conhecer. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí